Aqui é a Vagnesil do Criatório Vagnesil. Tudo bem com vocês, gente? Tô aqui, projetozinho. Desfiz a minha chocadeira. Vou tá fazendo uma aqui nessa parte aqui da geladeira. Cortei a geladeira aqui no meio. Outra partezinha tá lá. Se der, posso aproveitar pra alguma coisa ou outra chocadeira ou até mesmo pinteirozinho. Mas por enquanto nós estamos aqui nesse projeto aqui. Vamos começar a mexer nela do zero. Ó, fiz umas gaiolazinhas ali, ó. Tá virando a câmera pra vocês. Tá podendo ver melhor. Eu poderia estar falando também. Explicando melhor pra vocês aí. Bem, pessoal. Como falei pra vocês, ó. Projetozinho, né? Da chocadeira nova. Aqui é uma gaiolazinha, gente. Aqui é uma gaiolazinha separada. Tem quatro compartimentos aí, no caso. Fala pra botar o fundo, né? E por quê? Porque geralmente sempre nasce macho. Então, tipo assim, eu vou separar. Ó, quatro machos ali, ó. Pra ver que cada parte ali é uma divisória. Pra ficar com as suas fêmeas. Cinco ou seis fêmeas, mais ou menos. Vai ser o que eu vou começar a fazer a reprodução de codorna. Então, aquele ali vai uma gaiolazinha reprodutiva, né? No caso. Que eu vou colocar as raças. De começo, eu quero começar com as comuns, né? Aquela gigante comum, né? Que a gente fala parda, comum. E a... E a gold machúria. E se tiver branco, de volta as raças, a gente coloca ele separado. E sempre nasce alguns machos que a gente não vai querer... É... Tá colocando junto. Mas tem que deixar na reserva, né? Caso aconteça alguma coisa. Então, vai ser... A separaçãozinha vai ser aqui. E os outros a gente vai levar até a função de abate. Pra chegar na idade, né? De 45, 50 dias. A gente tá abatendo. Então, eu quero começar uma criaçãozinha nova aí de codorna. É... Tô um tempão, gente. Sem postar nada. Até porque eu dei uma parada aqui. Entendeu? Não tô criando mais galinhas. Eu criava aqui nessa área aqui. Só que essa área aqui eu tô fazendo de... Tipo oficinazinha. Eu trabalho com obra, mas faço outras coisas também. Trabalho com solda, porcelanato. Faço pia de porcelanato. Faço várias coisas. Então, aqui vai ser uma areazinha que vai ser tipo oficinazinha. E eu separei um cômodo do Zeny pra poder criar codorna. A codorna não ocupa tanto espaço. Só que eu quero fazer também bonitinho, direitinho. Quero dar um contrapiso direitinho no chão. Qualquer coisa, botar até um piso. Pra eu poder... É... A cada dois dias fazer uma lavagem legal com a água. Pra evitar a questão de mosca, gente. Que eu creio que na criação de codorna, o pior é a questão da limpeza, da higiene. E as fezes, ela dá sempre muita mosca. Então, é isso daí que eu quero tá evitando, tá bom? E aí, um projetinho que eu vou fazer é esse, gente. Da chocadeira. O espaçozinho já tenho aqui, né? Da chocadeira. Quero visualizar direitinho onde eu vou botar o... O cule. Se eu vou botar o cule de lado, o cule em cima. Entendeu? Cule ficou até uma coisa meio estranha, né? Lá ele, né? É... O ventilador. Pra fazer a ventilação direitinho. Tá bom? E é esse projetinho que eu tô fazendo aí. Espero que vocês possam tá... Tá apoiando o canal aí. A gente vai tá voltando. Vou tentar começar, é... Pelo menos que seja um vídeo por semana. Tá passando pra vocês aí. E assim que tiver... Tendo mais matéria e poder tá fazendo pra vocês aí, né? Mais vídeo interessante pra vocês. Se Deus quiser, pelo menos de dois a três vídeos por semana. Pra tá mantendo aí o canal também, tá? Que isso aí também me ajuda bastante. Então, é uma distraçãozinha. É um hobby. Um inscrito aí... Não sei nem se é inscrito. Mas aí mandou uma mensagem. Pediu pra mim poder tá fazendo uma chocadeirazinha, né? É... Daquela de plástico. Só que eu já parei, né? De fazer já... Já faz bastante tempo. Tá? Aí eu falei pra ele que não... Na verdade não tem como. Daqui eu faço por hobby mesmo. Questão de ganho é meu... Meu trabalho mesmo. É... É... É questão de obra. Então, gente. Peço que vocês possam tá dando um apoio aí. Tá bom? E assim que tiver matéria nova, vamos tá fazendo. Valeu. Fui. Tchau.